Fala galera! Vou começar o vídeo de hoje fazendo uma perguntinha pra você. Você consegue lidar bem com as críticas? Vamos falar sobre isso? Se tem uma coisa que todo mundo vai ouvir nessa vida é crítica. Críticas boas, críticas ruins, todos nós estamos suscetíveis a críticas, independentemente da nossa profissão. Mas os atores, principalmente, né? Porque a gente se expõe pra um grande número de pessoas. Então as críticas se multiplicam. E às vezes essas críticas são boas e a gente até precisa ouvi-las, mas muitas vezes elas são críticas pra destruir a pessoa sem motivo nenhum. Então, gente, a primeira questão que eu vou colocar aqui pra vocês é quando você for criticado, você precisa entender quem está te criticando. Mas como assim, Thaís? Como entender quem está me criticando? Sim, gente. Como é que a gente vai ouvir uma crítica de alguém que nunca construiu nada na própria vida? Eu acho que é super importante e super válido a gente ouvir a opinião de outras pessoas. Isso ajuda a gente a crescer, a melhorar, a melhorar o nosso trabalho, a gente se melhorar como pessoa, a melhorar comportamentos. Porque isso é a vida, né? A vida é uma eterna evolução, um eterno melhorar. Mas a gente precisa entender quem é que está criticando. Porque muitas vezes essa pessoa que está te criticando é uma pessoa que não construiu nada na vida dela. Ela não é feliz no trabalho, ela não é feliz na vida pessoal, ela não tem uma vida social legal, ela não é feliz no amor. Então, quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida na vida dela? E bem-sucedida, gente, não tem a ver com ser a pessoa mais rica do mundo, ter muito dinheiro. Não é isso, tá? Ser bem-sucedida é uma pessoa feliz, é uma pessoa plena, é uma pessoa que constrói coisas, é uma pessoa ativa, né? Que corre atrás dos seus sonhos. Não é uma pessoa parada, aquela pessoa acomodada, que não faz nada o dia inteiro, que só fica fusticando a vida dos outros na internet. Não, né? Você não pode ouvir uma crítica dessa pessoa e se sentir abalada. Você tem que ouvir críticas de pessoas que você admira em algum aspecto. Então, por exemplo, você tá ouvindo uma crítica de um trabalho que você tá desenvolvendo, na sua profissão mesmo, e aí você tá ouvindo a crítica de uma pessoa que não desenvolve nada. Faz sentido? Não faz sentido. Agora, se é uma pessoa que desenvolve diversos projetos, uma pessoa super articulada, faz sentido você ouvir a crítica dessa pessoa? Sim, mas depende. Que a gente já vai pro próximo tópico. Complicada essa história da crítica, né? Mas a primeira questão é essa. Quem é que tá te criticando? Essa pessoa é uma pessoa que já construiu coisas na vida? É uma pessoa que tem sucesso em alguns pontos da vida dela, pra que ela possa realmente ter um olhar interessante sobre o que ela tá dizendo sobre você? Bom, se ela tiver, ótimo. Agora a gente vai pra segunda questão, que é como ela está dizendo essa crítica. Porque assim, gente, a forma como uma pessoa te critica também é importante pra você entender se você vai ou não ouvir isso. Muitas e muitas pessoas conseguem mostrar seus pontos de vista com muita educação, passando aquilo com uma certa delicadeza, trazendo pra você questões importantes que você precisa melhorar. E eu acho isso perfeito. E você tem que ter a humildade de ouvir quando essa crítica é uma crítica construtiva. Porque nós não somos perfeitos. E às vezes você pode até não concordar com o que aquela pessoa está dizendo na sua totalidade. Mas você pode agregar algo pra sua vida. Então eu, por exemplo, quando ouço uma crítica, às vezes eu não concordo 100% com o que eu estou ouvindo. Mas eu me coloco nessa posição de ouvinte. Eu falo até pra pessoa falar, olha, eu vou pensar, vou repensar isso que você está me dizendo, porque eu ainda não tenho esse olhar, mas vou ver se eu agrego isso pra trazer algo mais interessante. Muitas vezes isso acontece comigo, até nessa produção de conteúdo mesmo, gente. Às vezes eu peço alguma opinião pra alguma amiga e ela fala assim, ai, não gostei de tal coisa, por isso, por isso, por isso. E eu não concordo com os tais dos por isso. Mas eu acho sempre muito interessante escutar e agregar aquele ponto de vista no meu trabalho. Então isso é uma crítica construtiva. Agora, aquelas pessoas que simplesmente fazem uma crítica pra você, mas de uma forma grosseira, rude, te humilhando, te menosprezando, essa pessoa tem um grande problema, uma grande falha na personalidade dela. E aí eu diria pra você o seguinte, não se abale. Porque se ela é uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela tá acostumada a menosprezar outras pessoas. E aí não é legal você ouvir essa crítica, não. Ela pode até estar certa em alguns aspectos, mas eu praticamente invalido a opinião de uma pessoa assim, porque uma pessoa que simplesmente quer desmerecer a gente, que não quer ajudar a gente a evoluir como ser humano, é uma pessoa que realmente merece ser isolada, né? Uma pessoa que não merece convívio. Mas sim, gente, como eu disse, existem críticas positivas e críticas negativas. E aí é tudo uma questão de você entender isso e trabalhar pra você melhorar como pessoa, ou como profissional, ou simplesmente entender como é que você não vai ser afetado por essa pessoa. Um outro ponto que eu quero levantar aqui é quando a gente quer ouvir essa opinião de outra pessoa a respeito do nosso trabalho. É sempre interessante você buscar pessoas que estejam relacionadas ao que você quer entender sobre você. Então, se você quer melhorar alguma coisa dentro do seu trabalho, é interessante que você busque opinião de outros profissionais que também trabalham com você, e não pessoas que não tenham nenhum link. Porque às vezes a gente vai pedir opiniões pra amigos que não entendem aquilo que a gente tá executando. E aí também é interessante ter essa avaliação. Dependendo do que você precisa melhorar, evoluir, você precisa pegar pessoas que te critiquem positivamente, mas que estejam linkadas com o que você está precisando entender. Senão, não vai fazer muito sentido. Um outro ponto muito importante quando a gente fala de crítica é a questão da insegurança. Toda crítica deixa a gente extremamente inseguro. É difícil a gente não se colocar nessa posição de vulnerabilidade e ficar achando que o nosso trabalho é muito ruim, ou de repente que a gente é uma pessoa muito ruim, um amigo muito ruim. Mas a gente precisa olhar os fatos isoladamente. Por quê? Porque quando a crítica vem, parece que a gente é o pior dos seres humanos, né? Parece que tá tudo errado na nossa vida. E não, é um ponto. E é um ponto pra gente melhorar. Mas não anula todas as outras qualidades que a gente tem. Então você precisa reforçar a segurança dentro de você de que algo precisa ser melhorado, sim. Muitas coisas, aliás, né? Porque, como eu já disse, isso é a vida. Mas coloque-se nesse lugar de aprender, de melhorar. E não nesse outro lugar de ser um profissional ruim, de não ser bom o suficiente pra nada, de ser um lixo. Não, isso não, gente. Tudo que vem pra gente depende muito da forma como a gente vai absorver. Então, às vezes, você vai ouvir algo e vai dar um salto gigantesco na sua vida e aquilo vai ser muito transformador. Porque você vai pegar aquela informação e vai fazer ela ser potencializada. Você vai transformar aqueles comportamentos e vai conseguir alcançar o que você deseja. E muitas outras vezes, eu acredito que a maioria das pessoas vai pegar aquela informação, vai se achar péssima e vai colocar seus sonhos lá pra debaixo do tapete. Ai, porque eu não sou bom pra isso, não. Então, eu não vou fazer isso agora, não, né? Não! Quando você ouviu uma crítica construtiva, lute com garra, com amor, se esforce, se dedique pra transformar os pontos que você precisa transformar. E aí, você pode ter certeza que isso vai fazer muita diferença. Bom, e pra gente finalizar, gente, eu acredito muito que quando a gente trabalha o autoconhecimento, as críticas ficam muito mais fáceis de serem escutadas. Porque a gente tem muito mais clareza de quem a gente é, dos nossos pontos fortes, e a gente tá muito mais disponível a melhorar os nossos pontos fracos. Então, eu diria pra você trabalhar sempre a questão do autoconhecimento. Como trabalhar a questão do autoconhecimento? Sempre se faça perguntas sobre o que você tá sentindo. Muitas vezes a gente tem ali, ó, uma avalanche de sentimentos e a gente não entende nada do que tá acontecendo. Então, racionalizar esses sentimentos é muito importante. Por que eu tô me sentindo assim sobre algo, sobre alguém? Por que eu estou com tanta raiva? Faz sentido sentir essa raiva toda, sentir esse medo todo? É racionalizar mesmo, gente. É pensar sobre o que você tá sentindo. E a partir do momento que você começa a racionalizar tudo isso, a entender tudo isso, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque você vê que nem tudo é um bicho de sete cabeças, que muitas e muitas coisas estão dentro de você. Outra coisa também é, não faça teoria da conspiração, né? De achar que tá todo mundo contra você, que o mundo é horrível, que as pessoas são péssimas, que todo mundo só fala mal de você. Olhe pras suas atitudes, veja se isso também é verdade, porque tem muita gente aí com essa mania de perseguição e às vezes é só coisa da cabeça da pessoa. Foque mais em você do que no outro. Isso é trabalhar o autoconhecimento. E à medida que você vai se conhecendo, à medida que você vai olhando mais pra você do que pros outros, você vai tendo mais segurança sobre as suas atitudes, sobre quem você é, você vai buscando se melhorar todos os dias, você quer ser um melhor profissional, um melhor namorado, uma melhor namorada, você quer ser um melhor amigo, você quer ser uma melhor pessoa. Quanto mais você se conhecer, mais as coisas ficarão fáceis, menos sentimentos negativos você vai ter sobre as coisas. E até nas situações onde houver uma crítica que vem de uma pessoa que tá tentando ali te humilhar, tentando te colocar pra baixo, ela não vai conseguir, porque você não vai permitir, você vai estar muito blindado internamente. Basicamente, é isso. Entenda quem está te criticando e se você realmente deve ouvir essa crítica. Observe a forma com que essa pessoa está te criticando, se ela realmente quer o seu bem, se é uma crítica construtiva. Tenha humildade pra melhorar os seus pontos fracos e desenvolva o seu autoconhecimento pra você fortalecer a sua segurança e saber analisar quais são os pontos que você precisa melhorar e quais são os pontos que você já tem lapidado dentro de você. Isso vai fazer toda a diferença quando você ouvir uma crítica novamente, tá bom? E não sofra, porque críticas sempre, sempre aparecerão. A questão é realmente saber lidar com elas, elas vão existir durante toda a nossa vida, então não adianta a gente só se martirizar e sofrer não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra todos vocês. E se gostou, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, me ajuda a fazer essa comunidade crescer, curte esse vídeo e compartilha com alguém também. Beijos!